Gostaria de desejar a todos os maritimistas um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A todos os maritimistas desejo um bom Natal e um bom próspero Ano Novo e que passem este Natal porque é uma época com carizzo especial e onde se dá mais amor a todas as pessoas e que estejamos sempre com as pessoas que mais queremos e que tragam tudo o que vocês desejam. Desejo a todos os maritimistas um bom Natal e um bom Ano Novo e que o próximo seja melhor que este e que os fungos se tornem realizados. Um bom Natal a todos! Desejo a todos os maritimistas um bom Natal, um bom Ano Novo, boas festas, que tenham muita paz, muito amor no coração e reflete de alegria. Desejo a todos os maritimistas um bom Natal, junto da sua família, que possam confidenciar com os céus e, portanto, vamos fazer tudo para que os jogadores e todo o grupo de trabalho possa dar alegrias ao marido que ele merece. quando temos de lutar, mesmo nos momentos menos bons, tudo faremos para honrar a quem nos avestimos. e que desejamos um Natal feliz para todos os maritimistas. Desejo a todos os maritimistas um feliz Natal e um próximo Ano Novo aí, com muita saúde, paz e sucesso! Natal com muita saúde e alegrias, principalmente no convívio da família. Importante para todos os adeptos e associados do maritimista. do maritimista. do maritimista. do maritimista. do maritimista. do maritimista.